Me dá, me dá uma garupa Me dá uma garupa desse chote Venho chegando de longe Meio a passe, meio a trote Ouvi um choro de gaita E o gaiteiro se dizendo Não se assuste, garruxada Vamos até de madrugada Ala fresca, ti Ala fresca, ti Ala fresca, ti Na garupa desse chote Vamos até o amanhecer Ala fresca, ti Ala fresca, ti Na garupa desse chote Vamos até o amanhecer Me dá, me dá uma garupa Na garupa desse chote Venho chegando de longe Meio a passe, meio a trote Meio e eu com os olhos feio O índio não sei porquê Foi pra cima do vivente Mostrei graça de valente Ala fresca, ti Ala fresca, ti Ala fresca, ti Na garupa desse chote Vamos até o amanhecer Ala fresca, ti Ala fresca, ti Na garupa desse chote Vamos até o amanhecer Me dá, me dá uma garupa Na garupa desse chote Meio chegando de longe Meio a passe, meio a trote Uma prenda me falou Vou embora com você A morena fui levando E a gaúcha tá gritando Ala fresca, ti Ala fresca, ti Ala fresca, ti Na garupa desse chote Vamos até o amanhecer Na garupa desse chote Vamos até o amanhecer Ala fresca, ti Ala fresca, ti